Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Vamos a alguns recadinhos rapidinho pra vocês, demorou? O primeiro deles é que semana que vem, segunda-feira agora, não teremos a Responde e vocês vão entender aí com o decorrer do vídeo e esperamos que vocês entendam de verdade. Não se esqueça de deixar aquele like pra fortalecer esse canal, se inscreva se você chegou agora, comente e favorita! Sigam as nossas redes sociais que estão nos links da descrição. Também temos o grupo do Facebook e o nosso Periscope. que em breve estaremos fazendo uma live pra vocês e informaremos de um resumo de terça-feira. E fiquem com o vídeo! Diga não ao preconceito. Olá! Oi! Então, galera, vocês estão vendo aqui o que a gente está comendo? Eu não sei se isso vai pro resumo de sexta ou pro de terça, mas é o que sobrou lá do mexicano, ó, que a gente foi pra caramba, né? Dois projetos cheios de comida... Daqui a pouco a gente vai também gravar uma introzinha no final do resumo de terça. Hoje é trabalho pra caramba pro canal, porque... Como eu disse pra vocês, a gente provavelmente já sabemos se a gente vai ou não vai lá pra Fort Campbell com o Thiago lá, que veio aqui nos visitar. Hoje ele provavelmente vai ligar pra gente confirmar algumas coisas. E aí a gente tem que acelerar pra ter vídeo pra vocês, terça e sexta. Tá com fome, Gurdinho? Não, tô não. Tá bom, eu como os dois pratos, então. Tá bom. Ah, dois pratos de comida! Depois eu que sou o gordo. Terminamos de gravar a intro, o começo do vídeo, pra vocês. Quando tu não tá com sono, garota? Quando eu tô com fome. Só pra te avisar, você me trollou no último vídeo, né? Se você dormir hoje... Se você dormir hoje... Baby, eu não te trollei. Eu já editei o vídeo, baby. Esqueceu? Oh, mas baby, foi um mal entendimento. Não aconteceu nada de mal. Um mal entendimento. Ou um mal entendido. Ai, bonitinha! Se eu fosse você, eu não dormia. Por quê? Ah, sabe como é que é, né? Um dia da caça. Ou até do caçador. Ê, vida boa! Olha aí. Pegando flagra, gente. Enquanto eu tô lá editando, Olha o que ela faz aqui, ó. Ela faz aquela lá, tipo... Nada, 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 nada. Eu não estou... Nada. Barclay. Barclay. Say hi! Barclay, fala oi, galera! Barclay. Tá falando, né? Barclay. Bicho gorda. Ah, eu ganhei. Ah, meu bebezinho. Dá oi, cara. Dá oi. Dá oi pras pessoas. Olha que nada me escuro. Dá oi, cara. Olha que nada me escuro. Ah, hum. Ah, hum. Ah, hum. O que é isso, bebê? Não sei. Tá com o nariz de... Cheio de coisa verde. Você não limpa o nariz, não? Não. Ah, hum. Essa é a vida, gente. Vamos trabalhar aqui, senão não sai vídeo pra vocês amanhã. Galera, tem um... Como é que é o nome? Como é que é o teu nome? É, tipo um van de sorvete. E aí a gente vai ver se dá pra gente comprar com cartão. E mostrar pra vocês se é bom ou não é. Já voltamos. Rapidão. Não se foi. Não aceito o cartão. Se ferremo. Mas não aceito o cartão, gente. Não. É, vamos ver se... Eles vêm toda quarta-feira aqui. Na próxima vez vai ser o... Todo mundo aqui já comprou o seu sorvete. Todo mundo tá feliz. E a gente? Sem sorvete. Teve tantas criancinhas ali? Vamos roubar elas. Vamos. Já que não tem sorvete... Vai a cenoura, né? Que noza. Não, é mesmo. Olha. É, a gente vai tentar comprar ela a próxima vez pra mostrar pra vocês. Sora, pode ir pro quarto, Sora. Vai lá, vai. Não, 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 não. Não foi dessa vez. Bom dia. Bom. Como é bom. São sete horas da manhã, gente. Pois é. Como vocês viram aí no último episódio. Um último resumo, né? A gente falou que abriu fazer uns testes pra ver se essa outra coisa que apareceu aí que pode estar prejudicando as crises dela e tal. É, hoje a gente tá indo lá fazer os testes, é isso? Pois é. Ela não comeu nada. Não pode comer nada. Não, não posso beber nada, nem água, nem posso mexer chiclete, eu não posso, até mesmo tive que tomar cuidado, porque escovar nos meus testes pra não engolir nada. Pra não engolir nada. Nenhuma água, nada, porque se eu faço isso, vai mudar o resultado dos testes. Exato. E, provavelmente não vai ter novidades hoje ainda, vai ter que esperar o teste, né? Sim, e eu já tenho uma noção que esses testes vão... Demorar. Não, vão dar nada. Tipo... Você acha? Sim, claro. E depois eu vou pedir mais testes, testes mais... Intensos. Sim, mais intensos. Enfim. Pra descobrir qual é o problema. E aí, depois ela vai tomar café lá no hospital, você deve mostrar lá, eu mostro pra vocês. Eu vou comer, comer, beber muuuita água. Eu tô morrendo de sede, gente. Eu nem quero comer, tipo, eu sou uma gorda, mas eu consigo sobreviver, não comendo, mas eu tenho que beber água. Nossa. Dá pra ver o que tu funciona. Não, não. Novidade. Chegamos. Chegamos, sim. Não deu pra mostrar lá o café da manhã porque ele tava fechado e a gente comeu em outro lugar. E desculpa não ter mostrado que a mãe da Ava tava com muita pressa, porque ela tinha que deixar a gente aqui em casa e voltar pro trabalho, né amor? Sim. Explica aí rapidinho, mais ou menos, o que você vai ter que fazer e como vai ser o processo. Eles tiraram muito sangue. Foram seis tubos. Sim. Tipo, eu achei que ia sair sem sangue. Exatamente. Tem uma coisa aqui. Ah, tá. Aquele coisinho que você tava pra não ser sangue. E agora você vai ter que esperar uma semana, né? Pro resultado. Mais ou menos, uma semana. E talvez mais testes e mais testes ou sei lá. Talvez eu vou ter que ir a algum especialista. Ou se ninguém aceitar ela por causa que ela casou mais cedo, gente. Porque esse país é muito bom, mas tem algumas leis que não são legais. Não é questão de leis. Na verdade é questão de preconceito. Sim. Muito preconceito e eles não aceitam isso. Não aceitam a lei do governo e... Tipo, é muito... As pessoas vão perguntar, mas pode causar problemas pra eles não aceitarem? É tipo, é muito difícil provar que aconteceu preconceito. Se eu pudesse provar, aí sim vai ser muito, muito, muito difícil de provar. Então, bem claro assim com vocês. Se caso não resolver, não descobrir nada, a ABI vai ter que esperar mais de um ano pra quando fizer 18 anos poder procurar médicos pra saber o que ela tem realmente. E... O país é muito bom, mas a cultura, gente... Se você quer vir pra cá, não vem esperando que vai ter uma cultura exatamente igual do Brasil. que todo mundo te acolhe, que todo mundo tá do teu lado. Não. Enfim. Eu acho que nesse país sofremos uma falta de compaixão. Exato. Bom, é isso. Mais ou menos isso. E mais pra frente a gente vai dando notícias pra vocês. E nós vamos descansar, que eu dormi só duas horas. Porque o vídeo que sai hoje pra vocês eu fiquei até 5 da manhã quase editando. Eu dormi em 5 horas. Então a gente vai dar uma cochiladinha e mais tarde. Traduzindo The Walking Fear, The Walking Dead. Baby, atrás de você tem um lumbi. E aí, galera, beleza? Ontem a gente assistiu The Walking Dead, eu e a ABI. Mas hoje a ABI acordou bem enjoada, bem enjoada mesmo. Valeu barulho de máquinas. E eu tô indo ali no posto pra comprar uns pretzels pra ela. Porque, gente, deixa eu explicar mais ou menos pra vocês. A ABI toma muitos remédios. Alguns aí já sabem, já falaram em outros vídeos. Ela toma, toma muito, muito, muitos remédios. E aí a gente ainda tem... Talvez ela vai ter que tomar mais remédios ainda por causa de uma nova coisa que a gente tá achando que ela tem. Que deixa ela com... Muitas dores no corpo, saca? Teve até um cara que... Um rapaz comentou aí sobre a doença. E sim, pode ser fibromalgia. Eu acho que é isso. O que que é fibromagia? A ABI, ela às vezes acorda com muitas dores. Dores no corpo, saca? Por conta de tantos remédios que ela toma. Por conta das crises que às vezes ela tem. E... Provavelmente hoje também a gente não vai gravar o C.A. Responde. E eu espero que vocês entendam que semana que vem talvez não vá sair. É complicado, gente. Mas... Tamo na batalha aí. Pra... Pra ABI melhorar, sabe? Tipo, é difícil. E a sociedade americana... A cultura do povo daqui... Nesse ponto é meio fechada, saca? Uma pessoa que tem... Esse tipo de... Estresse pós-traumático... E fibromagia... Falam que ela é fraca. Ou falam que ela pode ser uma pessoa perigosa. Sabe? Eu acho que o povo americano devia pensar um pouco mais nessas coisas, sabe? O povo americano acho que ele devia abrir um pouco mais a mente, sabe? Eles são tão bons em tantas coisas. Mas pra outras eles fecham um pouco essa... Cabeça deles, sabe? Tipo... Estão nem aí. E por conta que a ABI casou nova... Muitos médicos não querem consultar ela, sabe? Isso me irrita um pouco. Por ser um país... Tem... Altas máquinas de você saber o que uma pessoa tem. Tecnologia muito boa. Sabe? Muito, muito, muito à frente do Brasil. Mas... Recusar... Consultar uma pessoa por causa da idade dela e porque ela casou cedo. Isso se chama preconceito pra mim. Tá morta, gente. Isso que eu acabei de tomar banho. Eu vou lá comprar o prédio. Vou ver se eu consigo filmar. Eu tentando comprar inglês. Vai ser uma... É, vai ser uma alegria isso. E... Vamos ver. Tô aqui no Mapco. Vamos lá. Tá difícil de achar alguma coisa. Vamos lá. Então, galera. Tá vendo? É isso aqui, ó. Comprei dois pra ela. Eu acho que é esse. E eu vou comprar... Um sorvetinho pra ela, se ela melhorar. As pessoas tão me olhando aqui com cara de ET. Porque ele fala outra língua, né? Então... As pessoas tão olhando pra mim. Nossa, o que que esse moleque tá fazendo? Eu tô me sentindo envergonhado. Vou comprar uma surpresinha pra Aby. Quando ela melhorar. Isso aqui, ó. Ela ama isso aqui. Eu sei isso. E como eu amo ela. Muito. E eu sei que ela vai gostar. Nem gosto. Mas é pra ela. Não pra mim. Meta cumprida, gente. É... Eu tô assim, olhando assim. Porque o sol tá no meu olho. Consegui. Comprar as coisas. E a mulher perguntou se eu tinha o cartão da Map. Que eu não tenho. E... Meu, isso tá melhorando, gente. Aí. Já posso salvar minha mulher com pretzels. Eu comprei dois saquinhos pequenos de pretzels. Porque depois a mãe dela compra mais barato lá no Walmart ou no Audis. Sabe? Eu paguei nos dois pequenininhos. Um dólar cada um. Aquele sorvete que ela gosta é um pouquinho caro, mas... É pra fazer ela feliz. Pra mim não importa, saca? Não importa o valor. Não importa como ela vai se sentir. E... Comprei um sogradinho. Estilo cebolitos. Que eu gosto muito aí do Brasil. E aqui não tem cebolitos. Então aqui tem uns fakes, sabe? Então, chegando em casa... Eu não vou poder mostrar a aba. Ela tá sem véu, sem nada. Então, já deixando bem claro, galera. Talvez não tenha. Se a responde semana que vem de novo. Mas a gente tá pensando em fazer uma livezinha lá no Periscope. Pra vocês. Que como todos sabem... No nosso PC que a gente tem... O máximo que eu consigo fazer é... As... As tampas do canal. O máximo. Fazer live dura dois minutos e cai. Tá bom? Então se a AB melhorar, ela vai aparecer daqui a pouco aí pra vocês. Vamos ver se ela vai gostar da surpresa também, né? Olá, gente. Olá, boa tarde. A AB já tá melhor? Sim, graças a Deus. Ontem eu estava muito doente, muito... Eu não me senti bem, mas eu fiquei na cama, vomitando e tentando comer pretzels. E afinal eu consegui comer... Eu expliquei pra eles quando fui buscar. Sim. Meu anjo aqui me ajudou. Hoje a gente vai comer tacos. A AB fez, ó. Já fiz a carninha ali. Sim. As coisas tão lá na mesa. E ela não sabe, mas tem uma surpresa pra ela. Ela não sabe. O que você vê, né? Depois do almoço você vai ver. Você vai gostar ou não. Eu não aguento. Vai ter que esperar. E a gente ficou levendo pra vocês aí nesse resumo... Falar sobre o segundo episódio lá do Fear, da Alkin Day. A gente vai falar o que a gente achou. Né, Gordinha? Sim, Gordinha. Olha os coisinhos aqui do... Alface, tomate, cebola e carinha. Ainda tem aquele molho branco, né? Sim, temos que ter um pouco molho. E feijão? Não tem feijão? Claro. Para que tem. Ela fez o feijãozinho também. A gente vai comer aqui. Depois falar... Vou mostrar pra ela a surpresa. Eu quero saber. Se eu compri pra ela, eu falei que quando ela melhorasse, ela ia poder comer. É algo de comer. E... Você disse que eu vou gostar, então. E depois eu vou falar do episódio pra vocês. Tá bom? Comeia, gorda. Fala você. Eu tô morrendo de fome. Estão servidos? Quer? 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 A gente vai beber a aguinha, ó. Uma rita. Faz a minha latinha rapidinho. Pra depois dar aquela... Cagadinha também, né? Pra ficar gostoso. Quem ainda não fez aquela do dia? Era porque a gente precisa fazer a do dia, né? Porque... Tô... Tô legal. Meu Deus. Oi, amor. Tá bom? O que tá fazendo? Tô mexendo nessa ilha. Por quê? Nada. Ó. Aqui é? Aqui tá no seu colo, baby. Eu não queria te falar, mas... É gelado, né? Uhum. Se eu te falar que é uma cobra. Não. Baby, é uma cobra. É uma cobra. Ela tá subindo. Ela tá subindo. Ela... É brincadeira. É um sorvete. O barco vai comer. O barco vai comer. É sorvete? Oh! Meu favorito! Abre aí pras pessoas verem. Eu adoro esse sorvete. É tipo um sandwich de sorvete. Tira ele todo pra vocês verem. Ok. Tem um cookie aqui, cookie aqui e no meio tem sorvete. E é... Nossa! Os cookies. Aqui, ó. Vamos comer agora. Então come. Dá aquela mordida. Hum... Céu. Alguém tá com vontade. É bom? Muita. E agora vai ficar com mais quilos. Mais gorda. Baby! É. Cada dia é uma cagada. Nós vamos falar aqui o que a gente ficou devendo pra vocês. O que a gente achou do segundo episódio da primeira temporada aí do Fear, The Walking Dead, né? Eu achei extremamente top. Melhorou um pouco mais. Eles não focaram tanto em família assim, no meu ponto de ver. Porque no primeiro eles focaram muito na família, no desentendimento e blá blá blá. Ainda tem um pouco nesse segundo episódio. Mas tá começando já a evolução aí do que que vai ser essa série aí. Eu achei muito bom. Muito bom mesmo. Eu também adorei. Eu acho que é muito importante mostrar a família e os detalhes da família no primeiro episódio. só pra entender como que é essa família e entender melhor o resto da história. E eu gostei que tinha um pouquinho mais de ação e esse segundo episódio foi mais tenso, sabe? Eu gostei disso. Muito mesmo. Estava na hora de... Ok, tá bom. Vamos deixar a família e vamos ver um pouquinho de ação, sabe? Eu gostei muito. Eu adorei esse segundo episódio e eu quero ver mais. Eu tenho uma coisa pra te informar. O que, amor? Essa semana que vem não tem. Domingo agora não vai ter. Eu não suporto. Eu não suporto. Eu acabei de ler aqui. Um dos inscritos avisou a gente. Mas por um lado é bom. Não. Sabe por quê? Não é. Sabe por quê que não é bom? Por quê? Porque eles pularam esse domingo pra quando eu terminar Fear The Walking Dead já começar a sexta temporada de The Walking Dead. Isso foi assim, meu amigo. Fiquei triste. Eu já queria ver o próximo já, porque eu tô assim, velho. E também eu acho que eles estão fazendo isso pra ganhar um pouquinho de bop. Pra ganhar um pouquinho mais de bop. Pra galera ficar... Ah, eu quero ver, eu quero ver. Pra torturar o público. Eu também. Principalmente The Walking Dead. Tipo, eu tô amando a série, cara. E pra mim sempre chama mais. Eu gosto de séries assim que a história me chame pra assistir. Não me venha com séries tipo Dexter. Tipo, Criminals não sei o quê. É sempre descobrindo um casinho novo. Ah, o cara matou não sei quem por causa que ele tinha hemorroidas. E aí o cara ficou bravo com ele porque ele tinha hemorroidas. E aí o cara ficou indignado com a vida e tal. Porque ele já teve hemorroidas também. E ele falou, vou matar esse cara. Pois eu quero ser o único a ter hemorroidas no mundo. Acabou. Acabou? Que bom. Isso, a gente vai ter que aguardar aí. Uma semaninha. Mas danada não. É muito difícil. Por isso que muita gente assiste só quando acaba a série. De fato, eu falei pra você, né? Eu falei, vamos fazer isso. Vamos esperar. Mas não dá. E assistir tudo em um dia só. Não dá, não dá, não dá. Eu não consigo esperar. Eu consigo. Então tá bom. Eu vou assistir e você espera os quatro episódios. Bê, agora eu já comecei. Eu não vou esperar agora. Eu não consigo esperar um mês ou mais pra assistir uma série. Desculpa. Não mesmo. Fraquinho. Bom, galera. Vai ficando mais um resumo por aqui. Esperamos do fundo do coração que vocês tenham gostado aí do resumo de hoje. Por favor, deixa aquele like pra apoiar o nosso canal. Eu conto com o apoio de vocês pra fortalecer o nosso canal. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri